Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão e minha irmã, Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Muito bom a gente estar aqui junto para meditar a palavra de Deus. Lembrando, minha gente, que bom que você está aqui. Lembra de depois que você ouvir essas meditações, é sempre muito bom você partilhar com alguém. Então, se é bom para você, partilhe com outras pessoas, mande esse evangelho para outras pessoas, mande essa palavra. Gente, amigo, escuta esse vídeo, escuta essa palavra, sabe? Isso é muito importante. Aquilo que é bom para mim, pode ser bom para muitas outras pessoas. Vamos meditar João 16, capítulo 5, versículo 11. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Mas por que vos disse isso, a tristeza encheu os vossos corações? No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta, se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vou-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará o mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado porque não acreditaram em mim, a justiça porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis, e o julgamento porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Meus irmãos, eu quero meditar com você essa palavra. O chefe deste mundo já está condenado. Quem é o chefe deste mundo? O demônio. O demônio é o chefe deste mundo e diz isso a palavra de Deus. O mundo todo já soube o poder do maligno. Diz isso a primeira carta de São João. O diabo é o príncipe deste mundo, é o chefe deste mundo. É por isso então que a Bíblia vai dizer, não ameis o mundo e nem o que há no mundo. Porque o diabo é o chefe do mundo. Então você não pode amar o mundo e nem o que há no mundo. A Bíblia tem razão ao dizer isso. Então quem vive no mundo, se tem uma pessoa que vive no mundo, nos prazeres do mundo, nas coisas mundanas, essa pessoa tem por chefe o diabo. Agora, a Bíblia está dizendo que ele já está condenado. Então é preciso que você entenda isso. Porque você pode começar a entender que o diabo é muito poderoso e de que ele está ganhando. Porque a gente olha para este mundo e então só vê mal. A gente vê muita gente indo para um mau caminho. Então o diabo está ganhando? Não, a Bíblia está dizendo que ele já está condenado. Gente, o diabo já está condenado. Condenado, ou seja, o diabo não tem mais perdão. Aliás, o diabo não tem perdão e por quê? Porque ele não quer perdão. O diabo não pensa em pedir perdão a Deus. O diabo não quer isso. O diabo fez uma escolha definitiva. Ele fez uma escolha definitiva. Ele não quer perdão. Portanto, já está condenado. Ele perdeu a batalha no céu com São Miguel Arcanjo. Apocalipse vai narrar isso. Uma batalha houve no céu com São Miguel Arcanjo e ele perdeu. E claro, perdeu definitivamente. Escuta isso. O diabo perdeu definitivamente com a morte e a ressurreição de Jesus. Quando Jesus morreu na cruz, Jesus destruiu para sempre o poder do demônio. Irmãos e irmãs, isso é muito importante a gente saber. Agora, se o diabo... O diabo é o chefe deste mundo, mas é um chefe já derrotado. É um chefe já está condenado. Agora, o que quer o diabo se ele já é um condenado? O que quer o diabo se ele já é um derrotado? Por que ele continua trabalhando? O que ele continua fazendo? Ora, meu irmão e minha irmã. O diabo já é um derrotado, mas ele quer mais derrotados com ele. O diabo trabalha, o diabo não dorme, o diabo anda ao seu redor 24 horas por dia. Diz a palavra de Deus que ele rodeia ao teu redor procurando a quem devorar. Porque o diabo quer fazer de você um derrotado. Então ele quer fazer você entrar para o reino dele. Ele quer fazer você entrar para o mundo dele. E a forma que ele tem para fazer você entrar no mundo dele é fazer você entrar no pecado. Alguém já dizia, não é atrativo o inferno. O inferno não é atrativo. Se a gente começar a te falar do inferno, você não vai querer ir para o inferno. Ninguém vai querer ir para o inferno. Se eu falar assim para qualquer pessoa, você quer ir para o inferno? O inferno é assim, é assim, é assado. Não. Então, o diabo... Como é que eu faço para o diabo convencer alguém de ir para o inferno? O inferno não é bom. Só que é atrativo o caminho até o inferno. Você entendeu isso? O inferno não é bom. Mas o caminho para se chegar ao inferno é bom. Ou seja, é prazeroso, tem prazeres. São coisas bem prazerosas. Então qual é o jeito que o diabo tem para fazer uma pessoa ir para o inferno? Ele oferece um caminho de prazeres, de poder, de esbanjamento, de prazeres carnais. Então esse caminho é atrativo. E desta forma ele consegue fazer a pessoa ir para o inferno. Meus irmãos e minhas irmãs, o diabo só tem o poder que nós damos a ele. O diabo só tem o poder que nós damos a ele. É por isso que a Bíblia vai dizer, aquele que está em Cristo é mais do que um vencedor. O diabo já está derrotado. Jesus derrotou o diabo. E se você quiser ser um vencedor, você precisa estar do lado de Cristo. Abandone o mundo. Abandone as coisas do mundo. Esteja do lado de Cristo. E você já é um vencedor. Agora se você não estiver do lado de Cristo, se você se entregar ao pecado, você também será um derrotado. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.